E quando ele chegou em casa, que eu olhei para ele, eu já vi outra pessoa. Eu não vi mais o meu filho. Eu já percebi que ele estava com outro tipo de coisa diferente. Porque é muito difícil para a mãe chamar a polícia para o filho. Eu sou a Aparecida Inácio da Silva, 48 anos. Sou mãe do José Tiago, de 23 anos, que está desaparecido a 4 de setembro de 2023. Fez um ano agora. No dia que ele desapareceu, eu... Na verdade, eu saí de casa de manhã para trabalhar e ele ficou dormindo. Quando eu cheguei meu dia, ele continuava dormindo. Aí eu peguei, almocei. Na hora que eu fui sair para o outro trabalho, aí eu acordei ele. Era 3h40 da tarde. Aí ele ficou tomando banho. Eu dei tchau para ele pela janela do banheiro. E ele disse, mãe, eu vou no médico porque eu estou com dor de cabeça. Que ele ia começar um serviço na sexta-feira. Então ele disse que não queria faltar no serviço. Então ele saiu para o médico. Quer dizer, ele ficou tomando banho e eu fui embora, né? Trabalhar. Quando eu cheguei em casa às 11 horas da noite, Eu olhei, ele não estava em casa. Mas antes, eu liguei para ele. Ele me ligou, homem. Na verdade, o seguinte, na hora que eu estava trabalhando, 6 horas da tarde, Ele me ligou, homem, falou assim, Mãe, você me passa um pique de 30 reais? Aí eu falei, é que eu não tinha. Na verdade, eu ia pedir até para uma amiga fazer. Para que você quer? Me passa um pique de 30 reais. Aí, depois ele falou, mãe, não precisa mais. Eu estou na Lapa, estou indo para casa. Na verdade, eu não estou indo para casa, eu vou para o médico e depois eu vou para casa. Eu falei, mas o que vai que você foi ver na Lapa? Ele falou, chegar em casa, eu te conto. Na verdade, ele saiu de casa, pegou o ônibus, terminal Pirituba, ou de 1.300 até a Lapa. Ele ficou na Lapa mais ou menos das 4h30 até 6h30. 6h30 ele pegou o ônibus de volta. Então, esse período da Lapa, eu não sei o que ele estava fazendo, porque eu não tive contato. Depois que ele pegou o ônibus, 6h30 para voltar para casa, ele me ligou. Foi aí onde ele me pediu o pique de 30 reais. Foi aí onde eu conversei com ele e ele falou, mãe, quando eu chegar em casa, eu te explico. Agora eu vou no médico. Só que quando eu cheguei em casa às 11h da noite, eu liguei para ele. Aí, não chamou, chamou, mas ele não atendeu. Eu falei assim, ué, ele deve estar no médico, por isso que ele não quer atender, então eu não vou incomodar. Só que eu estava muito cansada. Aí eu deitei e dormi. No dia seguinte que eu me levantei, eu fui no quarto dele, que era a primeira coisa que eu fazia. Aí eu vi que ele não tinha voltado. Aí já bateu o desespero. Isso foi dia 4. No dia 5 que eu fui ver que ele tinha sumido. Porque assim, toda hora, toda vez que ele saía, ele dormia em casa. E quando ele não dormia, ele avisava. Aí eu liguei no telefone dele, aí chamou, mas aí ninguém atendeu. Aí eu liguei de novo, já não atendeu mais. Aí eu já liguei para minha filha, falei para ela que ele não tinha chegado e eu estava desesperada. Aí deixei mudar às 6 horas da tarde, no caso, e fomos na delegacia para resistir o BO. É que assim, ele na verdade, ele era escrisofino, né? Ele tomava remédios controlados. E assim, ele, ele, geralmente ele dava aquelas dor de cabeça, só que ele tomava A.S. Como é? Não era A.S. Ele tomava, era Dolfrec. O remédio que ele gostava de tomar por causa que ele, ele tinha medo de tomar outro remédio. Então, ele tomava sempre Dolfrec, mas nesse dia, ele falou que ia no médico porque estava com dor de cabeça, porque ele não queria faltar no serviço. Só que aí ele não voltou. Aí ele falou, quando chegasse em casa, ele me explicava. Então, daí, eu pedi antes. Antes do desaparecimento dele, é o que, assim, o que aconteceu? Ele usava maconha, acho que eu já contei, né, pra você. E ele comia igual um leão. Só que aí, ele parou de usar. Antes dele desaparecer, uns dois meses antes, ele não estava usando mais. Ele emagreceu muito, ele perdeu quase uns 15 quilos, assim, rapidamente, que eu já estava ficando preocupada. Porque ele tinha emagrecido, ele não estava comendo. Aí ele falava assim, mãe, você, eu não, eu falava, tia, por que você não come? Ele falou, mãe, porque eu não estou com vontade, eu não quero comer. E, assim, e aí ele chegou, ele saía sempre com os meninos, com os amigos pras baladas, com o Jolly Funk. Aí, antes dele sumir, uns dois meses antes, ele não estava indo mais. E ele chegou todo machucado um dia. Ele chegou todo machucado, assim, com o pé inchado desse tamanho e um rasgo lá no pescoço. E eu ficava fazendo massagem toda noite, que ele pedia, mandou eu fazer massagem no pé dele, porque estava doendo muito. Aí eu perguntei o que foi. Aí ele falou assim, mãe, isso aqui foi que eu estava jogando bola e me machuquei. Eu falei, então, você não vai mais jogar bola. Porque aí eu fiquei, eu falei, aí ele falou, vou sim, vou sim. Só que depois que ele desapareceu, que eu soube que não foi jogo de bola. Ele não me contou a verdade. Eu perguntei para ele, mas ele não falou, porque geralmente, nem todos eles falavam com a gente. Só que, assim, dependendo do tempo que eu ia perguntando, ele ia falando. Quando passava, ele falava. Aí, quando ele sumiu, aí eu perguntei para o amigo dele, que andava sempre com ele, que era do lado, que ficava lá em casa direto. Eu perguntei, já que o Tiago não está aqui mais, eu quero saber. Lembra daquele dia que ele chegou machucado, que ele estava... Ele falou, então, tia, eu vou falar. Não foi jogo de bola, tia. A gente estava vindo aqui na casa do Ovo e parou duas poliças de moto e abordaram primeiro o Tiago. Aí perguntaram o Tiago se ele nasceu aqui. Aí ele falou que tinha nascido. Só que quando pegaram o documento dele, viram que ele não nasceu aqui. Meu filho é alagoano, nasceu na Arapiraca, então ele não nasceu aqui. Mas ele veio para cá com nove meses. Então, isso, aí quando a polícia pegou, aí disse que os caras começaram a bater nele. O menino falou para mim assim. Quando os caras começaram a bater nele, os meninos foram para cima. Ele falou, tia, nós apanhou também, mas nós apanhou menos. Quem apanhou mais foi o Tiago, que mentiu. Então, aí o que acontece? Ele pediu para os meninos não falar para mim, porque se o menino falasse para mim e ele quisesse sair e eu dissesse que ele não ia, de todo jeito ele ia sair. Mas se ele estivesse sem dinheiro, eu não ia dar. Então, não era para falar. Por isso que ele não falou. E ele estava, assim, muito magro. E, assim, depois desse dia que ele saiu de casa, a primeira vez que ele saiu sozinho, ele não voltou mais. Porque quando ele saiu sozinho, ele não voltou mais. Foi esse dia. Porque ele falou para mim, o que ele me contou, antes dele sumir, que ele falou que ele não tinha medo de ninguém, que ele não fazia nada errado. Assim, ele não tinha medo, mas ele tinha raiva que era da polícia, que era quem já bateu muitas vezes nele. Isso ele falou para mim. Mãe, a polícia já bateu várias vezes em mim. Então, assim, eu não tenho medo de ninguém. Eu nunca fiz nada de errado. Agora eu tenho medo da... Eu tenho medo não, eu tenho raiva da polícia. Então, meu filho, para mim, assim, ele foi muito esperado por mim, pelo pai dele. Porque a gente, a minha filha mais velha tinha falecido e a gente esperou uns cinco anos até eu engravidar dele. Ele, para mim, foi uma pessoa, foi muito assim, foi tudo na minha vida, né? Porque é um filho da gente, é um pedaço da gente e, assim, na verdade, o pai dele não tinha filhos. O pai dele não tinha filho, ele era o primeiro filho do pai. E aí, quando eu esperei ele para nascer, né, engravidei, eu fiquei muito feliz, foi uma felicidade minha, muito grande, quando eu engravidei dele. Depois que ele nasceu, ele nasceu, foi quarto normal, de madrugada e, assim, eu, assim, é... A gente morava lá em Alagoa, na Arapiraca, inclusive, a gente teve que vir aqui para São Paulo porque nós não tínhamos condições de sobreviver. Porque lá em São Paulo, lá na Arapiraca, eu trabalhava de doméstica e o meu marido não trabalhava. Só que, quando eu tive ele, eu não consegui mais trabalhar. A gravidez toda, eu trabalhei, só que depois que ele nasceu, eu não podia mais trabalhar porque eu tinha que cuidar dele. Lá não tinha creche para ele ficar. E eu falei com a minha cunhada aqui em São Paulo, que ela morava em Francisco Morato, se a gente podia vir aqui e tal, porque aqui tinha creche, era mais fácil, para ela cuidar do meu filho e eu trabalhar. E o irmão dela. Então, ela mandou nós vir e veio eu e meu marido e ele, bebezinho, ele veio com nove meses. Nós chegamos aqui, aí passemos dois meses. Eu arrumei um serviço, já que eu trabalho de doméstico, eu não tenho vergonha de falar, importante, eu não tenho vergonha de falar que eu trabalho honestamente. E para isso, eu eduquei os meus filhos também. Então, assim, eu acho que qualquer serviço é digno, né? Então, aí eu vim trabalhando na casa de família e trazia ele comigo. Eu saía de Francisco Morato no sábado, no domingo, e ficava a semana no serviço Nipirituba. E no sábado, eu voltava para lá. Quando eu recebi o meu primeiro salário, eu dei metade para o meu marido, queria fazer o ensame porque ele estava doente. Eu fiquei com 50 reais, na verdade, eu ia ganhar só 200. Eu fiquei com 50 reais para comprar o leite dele. Na verdade, não era o leite, era a fralda, porque o leite ele ganhava lá onde eu trabalhava. E meu marido pegou, e nesse meio encontro, minha cunhada falou para o meu marido que o menino não era filho dele. Porque o menino era negro e ele era branco. Só que eu também sou negra. Então, ele puxava o pai ou a mãe, eu penso dessa forma. Aí, falou para o meu marido ir embora. Arrumaram o dinheiro da passagem e ele voltou para Alagoas. Eu comecei a chorar, pedi para ele vir ver o menino. Ele falou que não vinha. Aí, eu falei, ué, mas por que você está fazendo isso? Ele falou, porque a Adileuza falou que o Tiago não é meu filho, que eu sou estéreo. Eu falei, então, tá bom. Então, você vai lá no programa do Ratinho, pede para ela fazer um DNA. Porque nós não temos condições. Porque hoje em dia, pode fazer um DNA em qualquer lugar, a gente faz. Agora, na época, em 2001, era no final de 2001 que eu vim para São Paulo. Eu não tinha condições, era difícil. Eu só vi o DNA no programa do Ratinho, porque era muito caro. Aí, ele falou, não, eu vou embora. Então, daí, ele foi embora e abandonou eu e ele aqui em São Paulo. Eu voltei para a casa dela no sábado, quando eu cheguei lá. Ela não deixou eu entrar com o menino. Ela pegou a faca, pôs na mão e falou, Ó, eu quero ver só o sangue e jorrar. Meu irmão não tem filho. Você arrumou um filho para dizer que é filho do meu irmão, para querer a casa dele. Ele tinha uma casa muito boa, realmente. E eu voltei para trás com o meu filho, no colo. No dia seguinte, a minha patroa ficou desempregada. Põe o... Os piores tempos da minha vida, porque a minha patroa ficou desempregada. Não me quis mais trabalhando e me mandou embora. E durante seis meses, eu morei na rua com ele. A gente foi morar na rua. Eu passei seis meses na rua. Eu nunca ganhei uma bolacha que uma mulher me deu, porque todas me maltratavam na rua. Todas me julgavam. Achavam que eu era errada. Eu estava usando o meu filho para pedir. E não era isso. Eu não tinha um parente nenhum aqui em São Paulo. Eu vim só assim. Os meus parentes eram os parentes do meu marido. Então, a minha família mora em Alagoa. E assim, eu comecei a passar fome com ele na rua. É o que eu faria. Tinha um cachorrinho lá, de rua, que as pessoas tinham coragem de comprar ração e pôr lá num pratinho para o cachorro comer. Mas minha filha em si é pra gente. E o meu filho, eu comia a ração do cachorro junto com o cachorro. Aquilo ali não foi só seis meses. Para mim foi uma eternidade. Foi muito tempo. Você veio anoitecer. E você parece que não vai... Pé da Deus, mas eu digo, talvez você não vai mais ser viva mais. É muito difícil. Foi os piores tempos que eu vivi com o meu filho. Achei quem pediu o meu filho. Achei. Achei pessoas que tinham condições, que queriam ele para criar. Ele é um negro bonito, quando ele ficava um homem. E assim, pensei. Pensei também de dar. Mas eu falei, não. Ele só sai de perto de mim uma hora que eu subir. Para o segundo andar, eu não tiro o meu filho de perto de mim. Infelizmente, isso não aconteceu. Ele teve que sair. Aí, um dia... Porque a gente que fica na rua, a gente fica fedido, né? Porque a gente não toma banho nem nada. Mas aí, um dia, eu tomei um banho. Estava limpinha, cheirosinha. E o pai da minha filha, que nem o pai do meu filho, me encontrou. E aí, ele me chamou e falou que morava sozinho. Mas eu não esperei ele falar duas vezes. Eu já fui. Eu já fui porque a necessidade não era só de ter um companheiro do meu lado. Era de tudo. E eu fui embora. Morar com ele. E aí, eu vivi sete anos com ele também. Com o meu filho. Aí, eu tive a menina. E depois, não deu mais certo. Aí, eu me separei. E fui morar sozinha com meus dois filhos, pequenos. E aí, eu já trabalhava. Já tinha emprego. Na escola, ele me deu um monte de trabalho. No primeiro dia que ele chegou na creche, ele já quebrou o celular da professora. Ele já derrubou as... As partilheiras que estavam com revista, com as coisas. Ele já derrubou tudo. Só que até então, todo mundo falava que aquilo dele era safadeza. E eu ia na cabeça dos outros também. Porque eu não sabia. Até então, eu não sabia que ele tinha nenhum tipo de problemas. Na escola, ele chamava muita atenção dos meninos. Ele, assim... Ele ficava quietinho. Eu tive que assistir aula com ele. Porque um professor falou. Mãe, eu queria que você viesse assistir aula com o Tiago. Porque você tem que ver quem é o Tiago. Um professor, ele falou pra mim. Olha, o Tiago não é uma criança normal. Ele tem algo dentro dele. Porque ele muda de personalidade, dentro de uma hora, mais de três vezes. Tem que observar isso dele. Só que, assim... Quando eu fui na psiquiatra, falou que era normal. Eu levei minha psicóloga, falou que era normal. Só que um professor analisou isso e falou pra mim. E ele teve muita dificuldade em aprender a ler. O fato de eu não saber ler... Mas eu queria muito que os meus filhos aprendessem. Eu fui nena da escola, nena de pequeno. E ele, quando chegou na quarta série, ele não sabia ler, nem escrever. Na verdade, os professores falavam assim. Olha, o Tiago, ele assim... Ele sabe. Ele tá lendo lá atrás. Quando a gente chama pra ler na lousa, ele meio que... Se tranca e não consegue sair uma palavra da boca dele. Mas isso é normal. Só que eu falei. Não é normal. Na quarta série, ele não saber ler, nem escrever, e passar de ano. E como é que vai ser? E eu tive que correr atrás. Eu tive que ir na delegacia do ensino. Eu corri atrás dos meus filhos, sabe? Porque assim, o que eu queria era o melhor. O que eu pude fazer, eu fiz. Eu sei que hoje, depois do desaparecimento dele, eu me sinto culpada de algumas coisas. Porque a primeira coisa que vem é a culpa. A gente se culpa. A gente podia ter feito mais. Mas eu não sei. A gente pensa que podia ter feito mais. Mas assim, eu corri e fui atrás da delegacia do ensino. A delegacia veio e não deixou ele passar de ano. Repetiu. Porque falou que ele tinha que repetir. Porque ele não sabia ler, nem escrever. Como era que ia passar o menino sem saber ler e escrever? E daí, então, ele... Até ele, até os 15, 15 anos, mais ou menos, ele me dava muito problema na escola. Muito, muito mesmo. Eu era chamada toda hora. Eu saía de lá chorando. Porque ele batia em um, batia no outro. Na escola, com criança. E depois de 16 anos, ele arrumou a namoradinha e ele se aquietou. Aí, pronto, ele me deu paz, sossego. E assim, pra mim foi a melhor coisa. Porque ele ficou tranquilo. Ele não fez mais bagunça. Estudou o tempo que deu. Depois parou, trabalhava. Então, assim, não mostrava nada de anormal. Ele virou outra pessoa. Amigos dele não tinham nada. Se eram poucos, porque assim, ele fazia amizade. Amigos dele também não tinham muitos. Mas ele ficou cinco anos com essa menina. E dentro desses cinco anos, não apresentou problema nenhum. Daí foi quando ele viveu cinco anos com essa menina. Ele ficou cinco anos. Na verdade, ela ficava mais na minha casa do que na dela. A gente fez uma amizade. O tanto que eu pedi. Eu falei... Um dia eu falei pra ela. Eu não queria nunca que acabasse esse namoro dela. Porque assim... Aquela era a menina que eu queria pra ser minha nora. Porque assim, achei que... Nossa, a gente tinha ela assim. Ela chegava lá na minha casa. Ela já era dela a casa, né? E a gente tratou ela muito bem. E chegou um tempo que acabou. O namoro acabou. Depois de cinco anos. E aí... Foi aí onde foi descoberto que ele tinha... Na verdade, ele... Quando terminou... Foi aí onde ele tentou. Duas vezes. Depois do namoro. Só que até então, não sabia nada. Internemos. Levemos... Pegamos ele a pulso. Pusimos no carro. Levemos para o hospital. Internemos. Ele fugiu. Eu chamei o SAMU. Ele fugiu de novo. Voltou para casa. Falei assim... Mãe, não faz isso. Eu não estou doente. Só que assim... Eu falei... Tá bom, Tiago. Mas por que eu internei ele? Porque assim... Eu estava assistindo televisão com ele na sala. Eu e ele. Eu de um lado e ele do outro. Aí daqui a pouco ele falava... Para! Ele gritava muito alto. Eu falei... O que foi, Tiago? Você não está vendo, não? O carro atrás de atropelar... Já está atropelando e você não vê? O carro em cima de você? Você quer morrer e me deixar sozinha? Eu falei... Tiago, mas eu estou aqui do teu lado assistindo televisão. Não, você está louca. Não é possível. Porque o carro está em cima de você e você não está vendo. E daí foi quando eu percebi... Ele não está bem de cabeça. Aí minha filha falou que viu ele tentando, pegando uma faca para cima. Aí eu falei... Não, vamos levar ele. Internemos ele. Passaram a medicação. Depois o médico falou que não era para deixar mais ele internado lá. Porque ele estava bem. Que ele era um menino novo. Ele se recuperava junto da família. Trouxemos ele para casa. Só que aí... Quando chegou... Porque lá ele ficava amarrado. Porque ninguém segurava ele no hospital. Na hora que ele estava no hospital... Tipo, que saísse alguém... Ele ia sair derrubando todo mundo. E vinha para casa. Então assim... Qual era o motivo? Ele podia fugir para outro canto. Mas ele vinha para casa. E falava assim... Mãe, não me leva mais para me internar. Porque eu não estou doente. E na cabeça dele... Eu que estava doente. Então... Eu peguei ele... Nesse meu tempo. Eu vi que ele deu uma melhorada. Muito boa. E ele falou... Eu quero trabalhar. Eu mandei ele para Minas. Para a extrema. Para meu irmão. Mora lá. Estava lá. E meus sobrinhos. Falei com meu sobrinho. Ele falou... Não, tia. Dá para obrigar ele aqui. E eu peguei. Levei ele até a rodoviária. Pus ele no ônibus. Mandei o dinheiro para ele. E ele foi. Eu falei... Talvez ele aqui não tenha parente. Ninguém. Ele vai se divestir lá e trabalhar. Sim. Ele chegou lá com sete dias. Ele arrumou emprego em Minas. Em extrema. Ficou empregado seis, sete meses. Trabalhou seis, sete meses na empresa. De boa. Só que assim. Ele não falava comigo. Mas ele falava com a Vivi. Vivi. Hoje eu vim para o hospital. Porque eu estava um pouco nervoso. Mas não fala para a mãe. O maior preocupação dele era eu. Porque eu tenho pressão alta. Eu tenho alguns problemas de saúde. E ele tinha medo de eu passar mal. Vivi. Não fala para a mãe. Tá. Quando foi um dia. Eu fui trabalhar de manhã. Vivi. Eu não falei. Mãe. O Tiago. Pediu para eu não falar para você. Mas ele está vindo fazer uma surpresa para você hoje. Mas ele não está trabalhando. Está vindo fazer uma surpresa. Eu falei. Vivi. Mãe. Ele está vindo. Ele já está no caminho. E eu fiquei com medo. Eu falei. O que aconteceu com o Tiago? Será que ele arrumou briga para lá? Não. Quando eu olhei para ele. Quando eu cheguei em casa. Ele já estava. Ele pegou um carro. Ele viu que ele não estava bem. Ele pagou um carro de lá para cá. Para trazer ele em casa. E quando ele chegou em casa. Eu olhei para ele. Eu já vi. Eu vi outra pessoa. Eu não vi mais o meu filho. Eu já percebi que ele estava com outro. Tipo de coisa diferente. Eu achei que não era mais ele. Eu falei. Mas por que? Ele está muito estranho. E daí ele começou. Já começou com a ignorância comigo. Ele começou bravo comigo. Aí ele chutava as coisas assim de pé. Até que ele quebrou o telhado de uma casa de uma mulher. Ele saiu de manhã. Quebrou o telhado. A gente foi lá e pagou. A gente foi chamada. Aí eu fui com a Viviana. A gente pagou o telhado. E nesse dia eu falei. Chama a polícia. Para ele. Por que eu pedi para chamar a polícia? Porque eu não sabia mais o que fazer. Eu falei. Chama a polícia. Que a polícia vai levar ele. Vai prender. Quando a polícia chega lá. Que vê o jeito que ele está fazendo. A polícia vai levar no hospital. E vai ficar. Vai se tratar. Só que não veio. Aí eu chamei uma viatura. E a viatura veio na minha casa. Eu falei. O meu filho está assim. Falei tudo. Aí tá. E o Thiago saiu para fora. E falou assim. O que é que eles vieram ver aqui, mãe? Mãe, você sabe que eles não gostam de mim. Por que você chamou ele? Eu falei. Filho, a mãe chamou eles. Porque você está muito nervoso. E eu quero que você vá para o hospital. Não, você chamou ele para me prender. E eu segurei ele na hora. E eu pedi para o policial. Põe ele na viatura. E leva. Ele falou assim. Não, mãe. Solta ele. Solta ele. Porque a gente não vai levar. Ele não agrediu a gente. Ele não fez nada com a gente. E a gente não vai levar ele. Pode soltar ele. Aí eu soltei ele. Ele foi embora. Só que quando ele voltou. Aí ele saiu com a bicicleta. Só que ele foi até o meio de caminho e voltou. Só que assim. Eu falei. Meu, ele não está bem. Aí eu pedi para o Viviano comprar um lanche no McDonald's para ele. Dois lanches. Um refrigerante. Peguamos. Como já tinha os remédios que ele tomava. A gente pôs o remédio dentro do lanche. A Vivi já estava trabalhando. Mas eu pedi para trazer em casa. Pus no lanche. Deixei em cima da mesa. Aí ele chegou e entrou. Quando ele entrou, que comeu. Aí eu peguei. Na verdade, quando ele entrou. Já fechei a porta. E saiu para fora com todo mundo. Falei. Nós não vamos ficar aqui dentro de casa. Porque o Thiago não está bem. O Samu veio. Quando o Samu chegou cá. E falou assim. Ele está violento. Eu falei. Olha. Eu não sei como ele vai reagir. Eu não tive mais contato com ele. Quando ele entrou para dentro de casa. Eu fechei as portas. E saí para fora. E peguei chave. Então eu não tive mais contato com ele. Aí eles falaram. Eu não vou entrar sozinha. Nós temos que chamar a polícia. Eu falei. Então chama. Porque é muito difícil para a mãe. Chamar a polícia para o filho. Mas eu chamei. Por causa das condições dele. Eu preferia que ele estivesse preso. Eu preferia que ele estivesse em qualquer outro canto. Não desaparecido. Porque eu sabia que ele estava lá. Se ele tivesse feito alguma coisa errada. Ele estava pagando o que ele fez. Uma hora ele se arrependia. Quem sabe. E eu chamei a polícia. Veio três viaturas. E na hora que as três viaturas vieram. Aí o meu coração gelou. Eu peguei e fui lá nos policiais. Falei. Olha. Não é para bater nele. Ele já estava lá em pé. Olhando. Falei. Não é para bater nele. Não é para ajudar nele. Ele não está bem. Tá. Então vamos abrir a porta. Fui abrir a porta. Quando eu abri a porta. Ele estava na janela assim. Olhando. Para a cozinha. Aí quando eu abri a porta. Ele olhou para a minha cara. Nossa. Olha a cara dela. Já vem você com a sua cara. Me deixa aqui. Eu falei. Quando eu abri a boca. Aí eles falaram. Tiago. Aí ele falou. Aí ele falou assim. Aí ele saiu para a cozinha. Ele entrou. Ele não deu atenção. Ele entrou. Eu falei. Volta aqui Tiago. Vamos conversar. Daí ele veio. Ele que foi. Tiago. 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 A gente. Você fugiu do hospital. Você não está bem. A gente vai levar você no hospital. Ele falou. Não. Quem não está bem. Não sou eu. Quem está louco. É a minha mãe. Vocês têm que levar a minha mãe. Minha mãe está louca. Aí eles falaram. Tiago. Você quer ir por bem ou por mal? Porque a gente queria que você entrasse. E fosse de boa. Porque a gente não quer. Aí ele falou. Mas eu tenho que ir. Eu sou obrigada. Aí eles falaram. Sim. Você é obrigado a ir. Ele falou. Então tá bom. Eu vou. Aí ele entrou na ambulância. Na verdade. Os policiais vieram só para deduzir ele até a ambulância. Ele entrou. Quando ele deitou. Aí foi quando deram sedativo nele. Mandei ele ficar. Amarraram ele. Deram. Ele foi para uma clínica. Porque no hospital de Perituba não segurava ele. Falaram que não ia segurar. Ele podia ir embora a hora que quisesse. Na hora que ele quisesse o médico abriu a porta. Que nem ele falou. Mãe. A médica abriu a porta e mandou embora. Por isso que eu fugi. A médica falou. Você não tem nada. Você é um menino novo. Você tem que ir para casa. E o dinheiro vai vir embora. Só que quando chegou no hospital. Viram que não era aquilo mais. Então arrumaram uma clínica. Do lado do aeroporto de Congonhas. E ele foi internado. Ele ficou os três meses. Isso foi na pandemia. Ele ficou três meses. Daí que foi quando vieram descobrir o diagnóstico dele. Porque até então a gente não sabia. Até então ninguém sabia. E aí quando foi internar lá. Ele já foi. Eu cheguei a falar com o médico. O médico falou. Tiago, e aí? Me conta o que é que você tem. Ele falou assim. Na verdade ele foi para fazer um teste nessa clínica. Para ver se ele precisava. Não ia ficar internado. Quando pôs ele para conversar com o médico. O médico falou. Tiago, e aí? O que é que você tem? O que você acha? Aí ele falou assim. Olha, eu estou bem. Eu não tenho nada. Eu não sei porque minha mãe está fazendo isso comigo. Minha mãe é louca. Minha mãe, eu estou tomando um monte de remédio. Aí ele falou. Tá bom, Tiago. Tá bom, Tiago. Você. Aí eu saí. Porque quando ele começou a falar nisso, eu saí. Deixei ele com os enfermeiros. Porque eu fui na ambulância do hospital. E quando eu saí, aí o médico já mandou ele subir. Aí ele subiu. Eu não vi como foi a subida. Porque eu não aguentei mais ver. E daí depois eu voltei. Toda semana eu ia com o meu marido. Ou a Viviane ia com o pai dela. Porque só podia entrar um. E na reunião, acaba uma reunião no dia de segunda-feira. Que era com o responsável dele. No caso, seria eu. E eu fui. E lá o psicólogo dele, que cuidava dele, era o Vital. Nunca esqueci o nome dele. Ele falou. Mãe, então assim. O Tiago. A gente já tem o diagnóstico do Tiago. Aí eu falei. Mas vocês já fizeram exame? Ele falou. Não precisa fazer exame para o diagnóstico do Tiago. Não precisa. O seu filho tem um problema, sim. Porém, precisa ser tratado. Cuidado dele. Isso. Ele falou assim. Que tem muita gente que tem. E não aparece. No caso dele. Quando ele terminou o namoro. Foi o gatilho que. E aí, ofereceu. Então assim. Ele não podia. Por isso que ele não se controlou mais. Depois do namoro. E aí, ele falou. Então é o seguinte. O Tiago vai ficar aqui com a gente. E a gente vai cuidar dele. Agora lá fora. Você tem que saber cuidar dele. Porque assim. Como a cabeça dele é fraca. Ele pode se envolver com qualquer coisa. Eu que participava das reuniões. Só que ele ficou três meses. Ele ficou muito nervoso. Porque no dia que deram o auto para ele. Elas falaram que ia ligar para nós. Não ligou. E aí assim. Lá. Era tudo fechado. Ele falou que tentou fugir várias vezes de lá. Mas ele sabia que era longe. Chamava os meninos para fugir. Os meninos falavam que não. Como é que a gente vai sair daqui. Que a gente não conhece nada. A gente sem dinheiro. Só que assim. A fila do orelhão lá. Tem o orelhão que eles podiam ligar para a gente. Então tinha o dia certo. O Tiago era o primeiro a entrar na fila para ligar. E voltava para a fila. O último. Ele nunca esqueceu o número do meu telefone. Ele não ligava para ninguém. Mas ele ligava. Aí ele falava. Quero falar com a Vivi. Quero falar com o Marquinho. E assim. Nós não aguentávamos mais. Porque batia um desespero. Batia um desespero. Uma coisa é muito ruim assim. Ele sabia. Ele sabia. Porque um dia eu pus no bolo. Que não deu tempo de eu pôr na comida. E ele gostava muito do bolo de chocolate. E eu vi que ele levantou um pedaço de bolo. E não comeu. Então ele viu que estava no bolo. O remédio. Mas assim. Ele ficou um menino muito calmo nesse período. Ele não levantava a voz para mim. E para ninguém. E ele era muito calmo. Ia para as baladas. Ia para os bailes de funk da vida. Chegava no outro dia. Ligava para mim. Falava. Mãe. Eu só vou chegar amanhã de manhã. Os meninos chegavam. Entregavam ele na porta. Então assim. E o meu medo de acontecer alguma coisa com ele. Era no bailes de funk. Porque tem todo tipo de gente. Mas eu sabia. Que Deus ali vai acontecer. E tem alguém que fale. Realmente. Mas o menino falou. Tia. Ele é muito calmo. Ele nunca arrumou briga. O Tiago é muito de boa. A polícia realmente não fez nada. Se eu for lá que a polícia fez. Eu estou mentindo. Porque não foi puxado as câmaras. Em nenhum lugar. Que onde ele passou. Tudo era filmado. Tinha do ônibus. Tinha do terminal. Tinha que saber. Tipo assim. Se ele brigou com alguém no ônibus. Vai que ele teve uma briga com alguém no ônibus. Vai saber. E desceu no meio do caminho. O motorista tinha que ser investigado. Para saber. Não que o motorista era culpado de nada. Mas para saber. Se o que. E isso que aconteceu. Para saber o que aconteceu. Só que assim. Não foi feito. A polícia realmente não fez nada. Até hoje. Eu para mim. Que ela não fez nada. Eles pediram sim. Eu fui. Quando eles fizeram o BIOC. Eu fui no DHPP. Eles falaram para mim. Que ia fazer o rasteamento do celular do Tiago. Eu pedi para fazer. Eles pegaram todos os documentos. Para fazer o rasteamento. Só que assim. Não me deram notícia. Não me deram notícia. Passou um mês. Passou dois. E eu peguei. E fui lá. Eu liguei. Aí um. Me atenderam. E falaram assim. Fulano. Vai fazer dois meses. Que fez. Três meses. O rasteamento do celular do José. E não aparece. E a mãe está aqui nervosa. Aí ela perguntou para um. Perguntou para um. Disseram que ele está com um policial. O Elito. E eu. Aí eu falei. Tem que marcar com ele. Só que eu ligava. Ele não atendia. Eu ligava. Ele não atendia. Eu fui bater lá na delegacia. Quando eu cheguei lá. Eu encontrei com ele. Na verdade eu perguntei. Falaram. Ele está almoçando. Espera aí. Ele chegou. Aí eu falei. Você é o Elito? Sim. Por que? Você quer falar comigo? Eu falei. Então. Sobre o José Tiago. Tá bom. Eu falei. O rasteamento que disseram que você está com o ofício do José Tiago. No caso que é o meu filho. Ele falou. Tá bom. Vamos lá. Só que eu não sei o que ele fez. Ele não sabia de nada. Ele mexeu. Entrou lá no computador. Mexeu. 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 E falou. Fulano de tal. Você tem não sei o que. Foi em outro cara lá. Pedindo não sei o que. Lá. Que eu não entendo também. Eu não entendo muito a língua desse povo. Aí ele falou assim. Não. Eu não tenho. Você tem isso? É porque a mãe está aqui atrás do ofício do José Tiago. Você não sabe. Aí eu não sei. Só Deus sabe. Então assim. Me tapinhou. Me segurou a tarde todinha lá na delegacia. Saiu. Foi beber água. Foi fumar. Foi bater papo no telefone. Calma, meu amor. Eu não gostei. Eu não gostei dele ter me falado dessa parte. Porque eu estava muito nervosa. E assim. Ele não é autoridade. Ele tem que me tratar com respeito. Calma, meu amor. O Tiago vai achar aqui. Então assim. Me enrolou até as seis horas da tarde. Para quando chegou as seis horas da tarde. Ele falou para mim. Ó. É o seguinte. A gente fez o ratiamento do celular do Tiago. Mas aparece uma ligação. Que ele estava na região da Lapa. Às cinco e quarenta da tarde. Falei. Gente, sim. Eu sei que ele estava na região da Lapa. E o resto? Aí ele falou. E a minha ligação? Que ele me ligou seis e meia. Aí ele falou assim. Então. A sua ligação não aparece. Porque a sua ligação não foi de WhatsApp? Eu falei. Não. Ele me ligou a cobrar. Não foi de WhatsApp. Ele não tinha crédito. Ele me ligou a cobrar. E eu liguei normal para ele. Então assim. As duas ligações deveriam estar registradas. Não aparece a sua. Só aparece essa de cinco e quarenta e cinco na Lapa. E pode ir embora. Não tem mais nada a fazer. Que está resolvido. E assim. Não me deu nada. Então assim. Eu não sei se eles realmente fizeram o rastreamento do celular do Tiago. Na minha cabeça não se passa aquele. Se eles fizeram. Eles só me tiram informação para mim. Porque para mim não seria assim. Eu não entendo muito. Mas para mim não seria assim. Então eu vim embora. E cadê a notícia? Que eles iam me dar uma notícia a cada dois meses. A cada dois meses a gente vai ligar para vocês. Dizer como é que está o caminhamento. Aí eles não dão. Aí eu me abuso. E fui lá na corrigidoria da Polícia Civil. Porque eu procuro. Eu ia lá. Eles não dão informação. Fui na corrigidoria. Quando a gente chegou lá. Eu fui com a Viviana. Eu falei. Viviana vai lá para explicar tudo o que acontece. O que está acontecendo. Aí quando a gente chegou lá. Eles já barraram a gente. Falou assim. Opa. Nós não somos a Delegacia dos Desaparecidos. Vocês aqui. Nós somos a Justiça da Polícia. O que é que vocês querem aqui mesmo? Aí eu falei. Ele falou. Mas nós somos. Vocês têm algum alvo? Não, nós não temos alvo. Mas nós queremos saber o que acontece. Ele chamou a gente lá para cima. Tratou a gente muito bem. Conversou. Falou. Olha. Então aqui a gente não pode. Vocês não têm como vocês apontarem ninguém. Eu falei. Não temos. Realmente nós não tínhamos. Aí eles pegaram e falaram. A delegada fulana de tal está esperando vocês no DHPP. Eu liguei lá. Vocês vão lá. Porque a delegada está esperando vocês. Eu falei. Agora. Ela está agora lá. É duas estaçãozinhas. Vocês pegam o metrô aqui e vão lá. Para conversar. Que ela deve ter uma informação boa para vocês. Qual foi a informação boa que ela teve para a gente? Ela gritou. Na nossa cara. Pegou a cadeira. Olhou na nossa cara e falou. O que foi que vocês foram ver na corrigidoria? O que foi? Falando alto assim. Encarando eu e a Viviane. Aí a Viviane falou. A gente foi ver lá o que a gente não tem aqui. Aí eu falei. Eu fui lá. Sabe por quê? Porque eu vou em qualquer canto que eu puder entrar. Então assim. Ela não falou mais nada comigo. Geralmente ela passou toda essa informação para a Viviane. E assim. O que é que eu tenho? Nada. Até hoje. Não tinha notícia. Não sei o que aconteceu. Porque a polícia realmente não fez nada. O polícia simplesmente escreveu ali aquele papel. Porque toda vez que a gente liga lá. Ah, José Tiago na hora da Silva. Está o dado de nascimento. Não tem essa pessoa aqui. Tipo. Que não está. Não está registrada aqui. Por que não está registrada lá? Aí eu não sei. Eu achei que foi muito descaso. Eu tinha pista sim. Se quisesse descobrir algum rastro do meu filho. Se alguém pegou o meu filho. Se alguém fez alguma coisa de errada com ele. Ele tinha como descobrir. Mas até então não fizeram. E assim. Eu não sei. Recebi muito o trote que a gente recebe. Só que assim. Achar que o meu filho está na rua. A não ser que alguém esteja com ele guardado em algum canto. Porque na rua eu creio que ele não está. Por causa da medicação que ele tomava. Como que ele está um ano sem a medicação? Como que ele está um ano? Aí se ele estivesse na rua. Ele já tinha tentado matar a igreja. E aparecia rapidinho. Sabe. Eu pedi tanto a Deus. Que meu filho estivesse. Nem que fosse preso. Que eu ia falar. Meu filho. Você está aí pagando o que você fez. Mas você um dia vai sair. Você vai ser um homem da estate. Porque você vai errar toda vez. Você errou agora. Não tive nada. Então. Depois disso assim. A gente tenta procurar. Como a gente pode. Do nosso jeito. Porque eu já pus um detetive. Para dar uma espilhão nada. Porque. Eu fui atrás de um. Achei que era muito caro. Cobrou muito caro. 50 mil reais. Eu não tinha onde ver os 50 mil reais. Mas. Eu pus um. Que foi um ex-patrão dele. Do meu filho. Ele foi procurar. Ele faz um serviço diferenciado. Mas ele fez para mim. Ele falou o que ia fazer. E ele falou que não encontrou. Nada. Onde ele foi atrás. Porque. Para mim. Eu não tenho dor. Pior. Eu não sei explicar o tamanho da minha dor. Porque. É muito difícil. É muito difícil. Quando chegou o mês. Do aniversário dele. Na verdade. Eu passei um ano sem dormir. Um ano sem dormir. Na minha cama. E quando chegou o mês. Que chegou o aniversário dele. Ia chegar o aniversário dele. Me deu um zoom. Na minha cabeça. Que eu não conseguia dormir. Eu ponho os tabiceiros. No cabeça. E eu ficava ouvindo a voz dele. Mãe. 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 E eu comecei até com a Ibanice. Falei. Meu. Eu não estou aguentando. Eu estou ouvindo a voz do Tiago. Esse mês todo. E aí ela falou. Eu também senti isso. Quando a minha filha sumiu. No mês do aniversário dele. Eu senti a voz dele. Eu não conseguia dormir. Eu tinha que dormir dopada. Porque eu ouvi a voz dele toda hora. Mãe. 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 E assim. Quando eu sonho com ele. Ele fala assim. Mãe. Eu estou bem. Eu não quero que você chore. Eu quero que você fique bem. Não foi feito nada. Inclusive a polícia realmente não faz. E eu perguntei. Vocês saem procurando na rua. Eles falaram. Não. A gente não procura na rua. Nós não procuramos na rua. Nós tipo assim. Abordamos. Aí a pessoa está sendo procurada. Ou está. Assim no seu caso. Ele está sumido. Aí a gente vem. E comunica a família. Mas a gente não procuramos. E quando eu falei para o rapaz que. Para o policial lá na delegacia. Quando ele falou para mim que. Nós ia achar o Tiago. Com vida. Que eu fosse embora. Tal. Eu falei para ele assim. Então. Eu posso te fazer uma pergunta? Ele falou que eu podia. Aí eu falei. Então tá. Deixa eu te falar. E se não tiver possibilidade do Tiago estar vivo? Aí ele falou. Oxe. Por que você está pensando assim? Nós não trabalhamos com morte. Nós trabalhamos com desaparecido. Eu falei. Sim. Mas já são tantos meses. Acho que quatro. Era cinco meses. E eram seis meses já. E não tem notícia nenhuma. Então assim. Quais são as possibilidades dele estar? Você tem aí. Ele falou assim. Ah. Então vamos pensar por outro lado. Eu não trabalho. Nós não trabalhamos com isso. Mas como a senhora falou nisso. Que a senhora acha que ele não está vivo. Eu falei. Não. Eu estou perguntando a você. Quais são as possibilidades? Ele já tentou. Duas vezes. Que estava no BO. Eu falei. Sim. Tentou duas vezes. Então. Quem sabe que ele não tentou. De novo. Eu falei. Só que sim. Ele podia ter tentado e morrido. Só que ele não ia esconder o corpo dele. Porque quem quer morrer. Se joga na frente de um caminhão. No trem. Faz o que ele fez. Que nem ele falou. Mãe. Eu peguei uma corda para amarrar no meu piscopo. Tava de tomate. Mas eu pensei muito em você. Eu achei que você ia sofrer muito se eu fizesse isso. Ia viver. Nós somos nós três. E depois da medicação. Ele não tinha essa sensação de morrer. Ele falava para mim todos os dias. Mãe. Eu quero viver. Deixa eu viver. Eu quero viver minha vida. Eu estou tão bem assim. Ele falava que ele queria viver. Então assim. Ele não teve mais a sensação. Porque o remédio que ele tomava era para tirar essa sensação. Um dos remédios. De morte. Então assim. Eu não entendo. Eu até hoje estou sem resposta. Sem o abraço do meu filho mais de um ano. O que eu queria hoje era mais saber uma notícia. Eu não queria ficar. Eu não queria um dia saber que eu ia subir para o andar de cima e não ter uma notícia. Não ter uma resposta. Ela que fosse. Dependendo da notícia que fosse. Eu não queria ficar sem resposta. Porque a dor é pior não ter notícia. A incerteza. Você tem aquela dúvida. Sua cabeça funciona. Meu cérebro. Eu acho que eu não sou mais. Eu acho não. Eu tenho certeza que eu não sou mais a mesma. O meu psicológico mudou. Se eu parar um minuto sozinha. Eu não tenho outra coisa para pensar. Eu e o meu filho. Ele não devia nada a ninguém. Eu nunca suspeitei de ninguém fazer nada com ele. Por briga. Porque não tinha. Por ele dever a ninguém. Não tinha. Porque se ele fizesse uma dívida. Ele cumpria. Quando ele não pagava. Eu pagava. Os meninos que saiam com ele. Frequentavam a minha casa também. Frequentavam. Que hoje eu mudei. Mas depois que o Diago também sumiu. Eles procuraram. Mas ele mudou. Mas não tinha nada. Dele. Que o que me falaram. O menino me falou. Um amigo dele. Me falou. Mas assim. Tia. Que assim. Depois ele falou. Tia. Vamos procurar. Eu estou com esperança. De achar o Diago. Tal. E eu falei. Eu também. Vamos procurar. E um procurar para um lado. Outro procurar para o outro. Ele falou. Não. O Diago vai aparecer. O Diago vai aparecer. Aí depois eu conversando com ele. Ele falou. Tia. Não. Então. Ele já tinha sido ameaçado várias vezes pela polícia. Isso os meninos me contaram. Ele falou. Tia. A gente estava ali na calçada do Lacerda. Lá é um canto que no Lacerda. Que tem muitos bares. Mas tem muita droga também. Mas ele estava sentado numa calçada. E eles falaram que o policial pegou uma recha do Tiago. Eu não sei quem. Porque eu não tenho. Porque foi isso que eu fui na corrigidoria. Porque assim. Eu não sei se alguém fez isso com ele. Se foi bandido. Não foi. Porque assim. Os meninos falaram que ele estava lá. E o policial pegou na goela dele. Antes do machucado. Porque falou não sei o que. E o Tiago meio que riu. Ele falou para mim. Mãe. Eu geralmente. Toda vez que. Ele era o mais que apanhava da polícia. Porque ele falou para mim. Toda vez que a polícia veio em cima de mim me revistar. Quando eles passam a mão na minha parte íntima. Eu ri. Então ele apanhava por isso. E ele falou. Quando o policial abordou eles lá. E todo mundo. De boa. E na hora que vai passar a mão lá. Ele começou a rir. E o policial pegou na goela dele. E falou que ia matar. Aí os meninos falaram assim. Nós falamos assim. Você vai matar por quê? Ou você está ferrado. Ou um monte de gente está aqui para dedurar. Nunca mais você vai ser gente. Aí ele soltou. Porque ele ri. Só que eu acho que a polícia pensa que ele estava rindo. Da cara da polícia. Fazendo pouco. Mas não era. Era o jeito dele agir. Eu não sei explicar. Dentro de mim. Dentro de mim. Eu não acredito que o meu filho esteja vivo. Dentro de mim. Eu não acredito que ele esteja vivo. Não sei o que aconteceu. Não sei quem fez alguma coisa com o meu filho. Mas eu não acredito. E se ele estivesse vivo. Ele já tinha dado um jeito de procurar eu. De procurar viver. Até porque. Meu. A não ser que ele estivesse em um hospital. Num coma. Aí eu saberia que ele estava vivo. Mas. Eu na verdade. Se eu falar para você. Que eu tenho esperança. De encontrar o meu filho vivo. Eu queria encontrar. O que aconteceu com ele. Pelo menos. Onde eu saber. Mas eu não tenho mais esperança. De encontrar o meu filho vivo não. Porque eu sei. Como a gente era. Se ele tivesse brigado comigo. Por exemplo. A gente às vezes discute. Mas. Não foi o caso. E aí. Se ele tivesse brigado comigo. E ele não estivesse falando comigo. E quisesse ir embora. Ele tinha falado para a Viviane. Nesse meio tempo. Ele tinha entrado em contato com a Viviane. Porque ele e ela. Era assim. Então. Eu estou aqui. Eu sou a mãe do José Tiago Aparecida Inácio da Silva. Eu gostaria de alguém que soubesse do paradeiro dele. Se ele está em algum canto. Se alguém pegou ele. Se ele está trabalhando. Eu não sei. Ele está desaparecido há um ano. E se alguém soubesse de alguma notícia. Ou se alguém fez também alguma coisa com ele por maldade. Ai que eu queria pedir a Deus. O Senhor. Os anjos do céu. Que viesse abrir a boca desse leão. Para vir confessar. Se fizer alguma coisa. Ou se ele estiver vendo também. Tiago. Você não sabe quanto sua mãe. Sua irmã. Que estamos a família de sangue que temos aqui. Estamos sofrendo. Se você está em algum lugar e estiver vendo. Ou alguém ver e passar para ele. Que a gente está sofrendo muito. Se você não quiser vir morar com a mãe. Não tem problema. Problema tem que falar onde você está. Ou alguém estiver com ele. Fala. Eu só quero isso. Saber onde ele está. Se ele está bem. E. Que é modo de eu ficar em paz. Porque enquanto isso. Minha cabeça não vai ficar. Se alguém souber alguma coisa. Por favor. Queria saber só a notícia do meu filho. Ai. Tchau. 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 Obrigado.